Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer esse chapéu de crochê, um chapéu que está super em alta e esse é super fácil de ser confeccionado. Eu fiz no tamanho adulto, usando as minhas sobrinhas de fio, mas você vai usar aí em torno de 185, 190 gramas de fio, o que dá um novelo do Barroco Maxcolor de 200, aquele menor, de 200 gramas. E você ainda tem um pouquinho de sobra. Como eu disse, ele é de fácil confecção. Eu usei as sobrinhas, mas você pode também fazer em uma cor só, ou de repente num multicolor mesclado. Eu achei bem bacana essa ideia das sobrinhas, porque assim, de repente, você tem em casa as sobras de fio e dá uma olhadinha e já consegue fazer uma peça com aquelas sobrinhas que estavam ali paradas há bastante tempo, igual algumas minhas aqui. Eu usei a agulha 3,5, mas meu ponto é bem solto. Durante a aula, eu vou dar algumas dicas de troca da agulha, pra que você fique aí com um tamanho similar ao meu, trocando a agulha pela agulha mais grossa, se o seu ponto for mais apertado. Também vou passar as medidas, pra que vocês possam ir trabalhando, ir confeccionando a peça e medindo pra que fique no tamanho adulto. Bem, pessoal, e antes de começar a aula, eu vou convidar você que já assiste os meus vídeos, ou que está passando aqui pela primeira vez, pra se inscrever aqui no canal. Assim, você recebe aulas e dicas também, semanalmente. Ative o sininho, e claro, se você gostar da aula, deixe o seu like e o seu comentário, pra que eu possa te retornar depois. Agora sim, vamos dar início à aula. Aqui eu tenho as minhas sobrinhas em torno, mais ou menos, de 180, 190 gramas de fio. Um novelinho de 200 gramas já daria o meu chapéu. Como eu tenho bastante sobras, eu disse pra vocês, né, no início, que eu aproveitei todas essas sobrinhas, algumas que eu tinha mais, outras cores menos, mas o legal é que com essas sobrinhas eu monto uma bola de fio e consigo trabalhar uma peça que está super em alta, super tendência, como esse chapéu. Agora eu vou mostrar como eu faço essa bola de fio, porque aí eu não preciso ir emendando, parando a cada, quando eu acabo uma cor, emendando, tendo que parar a confecção. Eu já faço direto, porque eu tenho a minha bola pronta. E o legal é que as carreiras ficam com cores desencontradas, uma cor acontece a troca de cor no meio da carreira, outra no começo, outra no final, mais pro final. Então, independe de onde esteja o finalzinho daquela cor, ela vai entrar ali naturalmente na confecção da peça. Aqui eu tenho uma sobrinha, eu já vou unir com outra cor, de outra sobrinha que eu tenho, então eu deixo elas aqui, as pontas paralelas, e eu dou um nozinho simples na primeira ponta. Depois eu venho na outra pontinha e também dou um nozinho simples. Depois que eu dei o nozinho nas duas pontinhas, eu posso puxar o fio e eu já tenho a união prontinha. Agora, eu vou cortar as pontinhas, eu posso cortar essa ponta bem rente, e ele vai ficar por dentro da confecção da peça. Olha que eu corto bem rente mesmo, eu não deixo sobra de fio. Olha só como ele fica bem firme, não escapa, gente. Pode unir assim, que depois essa união vai sumir por dentro dos pontos. E agora, eu vou enrolar o fio. Depois que eu terminar essa parte, eu faço a união, pegando outra cor, depois outra cor, volto nas cores que eu já tinha colocado, e vou brincando com as cores dessa forma, até enrolar esse em torno, mais ou menos, de 180, 200 gramas de fio, pra fazer o chapéu tamanho adulto. Eu vou enrolar aqui, formando a bola, e depois volto pra iniciar a confecção. Prontinho, já enrolei a minha bola. Agora, eu vou começar a confecção. Eu vou usar também um marcador de pontos. Você pode usar um fiozinho também pra marcar de outra cor, só pra marcar o começo e o final de cada carreira. Como eu estou usando o barroco 6, tanto o multicolor quanto o maxcolor, eu vou usar a agulha 3,5. Aqui, eu inicio fazendo o anel mágico, então, deixa a pontinha que eu não vou usar de frente pra mim, e agora eu dou uma volta completa nos dois dedos. Puxo o fiozinho que caiu lá pra trás, e seguro. Então, tenho aqui o formato de uma letra O. Agora, eu faço uma correntinha. Eu já posso apertar um pouquinho mais, pra deixar essa parte já mais segura. Aqui, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, eu não conto a correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Puxo, fechando o anel. Então, essa primeira pontinha que sobrou aqui, a pontinha de sobra inicial, eu deixo pra arrematar no final, pulo a correntinha e venho diretamente em cima do primeiro ponto. Faço um ponto baixo e coloco o marcador nesse que será o primeiro ponto da segunda carreira. Volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Dois baixos no primeiro ponto dos seis. E dessa forma, eu repito por toda a carreira. Dois pontos baixos juntos em cada um dos seis pontos que eu tenho na base. Ficaremos ao final dessa carreira com 12 pontos baixos. Já finalizei a carreira, tenho no total 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço o primeiro ponto da terceira carreira, volto o marcador. Eu fiz um ponto, o próximo eu faço um aumento, ou seja, os dois pontos baixos juntos. Próximo, um ponto baixo. Próximo, o aumento, os dois baixos juntos. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento, até chegar ao final da carreira. Faço um ponto sozinho, dois pontos juntos. Um sozinho, dois juntos, até circular toda a base, chegando novamente ao marcador, onde teremos no total 18 pontos. Carreira finalizada. Vamos pra quarta carreira. Tiro o marcador, faço um ponto. E eu já volto o marcador, pra que eu não perca a contagem do primeiro ponto. Aqui eu já fiz um ponto. O próximo, também, faço um ponto baixo sozinho. Um, dois pontos baixos. No terceiro, eu faço o aumento. Os dois baixos juntos. Um, dois pontos. E no terceiro, eu faço o aumento. Os dois baixos juntos. Círculo toda a carreira. Ao final dessa carreira, ficaremos com 24 pontos baixos. Carreira finalizada. A quarta carreira, vamos pra quinta. Eu sempre tiro o marcador e já faço um ponto, que é o primeiro ponto da carreira. Tenho um, venho no próximo, dois e três pontos. No quarto, eu faço o aumento. Três pontos baixos e um aumento, três e um aumento. Sempre fazendo um, dois, três. No quarto, eu faço os dois pontos baixos juntos. Ao final dessa carreira, teremos 30 pontos baixos. Já finalizei as cinco carreiras, tenho um total de 30 pontos. Vamos pra sexta carreira. Eu inicio da mesma forma que as outras, tiro o marcador, faço um baixo e volto o marcador nesse primeiro ponto. Já fiz um, dois, três, quatro pontos. No quinto, eu faço o aumento. Os dois baixos juntos. Quatro pontos. No quinto, o aumento. Eu estou confeccionando a carreira aqui junto, porque olha só o que vai acontecer. A primeira troca de cor. E essa troca de cor, ela acontece naturalmente, de acordo com as cores que eu enrolei a minha bola, que eu fiz a minha bola de gato. Então, vem enrolando cor a cor e depois quando eu confecciono a peça, automaticamente as cores entram já na confecção da peça. Então, eu não sabia quantas carreiras eu teria nessa cor aqui, nesse coral. E agora, eu venho com o multicolor. Ah, mas e o nozinho? Eu tenho que esconder o nozinho? Não, com aquele arremate que fizemos, eu só continuo trabalhando a contagem da mesma forma que estávamos trabalhando, só seguindo a carreira. E ele já trocou a cor e eu continuo. Aqui eu já vou para o final da carreira, nessa carreira, sexta carreira, ficaremos com 36 pontos. Do outro lado, olha só, eu não vejo o arremate. Então, ele entra aqui naturalmente na confecção da peça. Isso que é legal, montarmos antes a bola, porque eu não sei a hora da troca da cor. Então, ela fica ali, bem irregular, só esperando que venha naturalmente a outra cor aqui, olha, eu não sei o quanto eu vou trabalhar na cor nesse rosa do multicolor. Depois, já entra a próxima cor. Bem, eu vou finalizar a carreira e volto dando início à próxima, à sétima carreira. Carreira finalizada. Inicio a sétima carreira fazendo o primeiro ponto, volto colocando o marcador nesse que é o primeiro ponto da sétima carreira e continuo trabalhando. Dois, três, quatro, cinco pontos. No sexto, eu faço o aumento. Venho novamente. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. No sexto, eu faço o aumento. Os dois baixos juntos. Vou circular toda a carreira, onde no final teremos 42 pontos. Sétima carreira finalizada. Vamos para a oitava. Eu começo da mesma forma. Faço o meu ponto. Volto o marcador. Temos um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. No sétimo, eu faço o aumento. E eu vou trabalhar por toda a carreira dessa mesma forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto, faço o aumento. Ao final da carreira, teremos 48 pontos. Já finalizei a oitava carreira e comecei a nona. Notem que já entrou outra cor da minha bola. Nessa nona carreira, ficaremos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto, o aumento. Essa contagem por toda a carreira. Ficaremos, no final da carreira, com 54 pontos. Finalizei a nona carreira, iniciei a décima. A carreira de número dez, teremos a contagem de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos e um aumento. No final da carreira, teremos 60 pontos baixos no total. Já iniciei a carreira de número onze. Eu tenho nove pontos e no décimo ponto, um aumento. Nove pontos e um aumento por toda a carreira. Ao final da carreira de número onze, ficaremos com 66 pontos. Já terminei a carreira de número onze. Agora, eu vou continuar ainda com os aumentos, seguindo a mesma sequência. Ou seja, aqui eu tenho a carreira de número onze, onde eu fiz nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos. E no décimo, o aumento. Agora, a única diferença é que eu vou trazer esse aumento um ponto pra frente. É como se eu deslizasse o aumento pra frente. Na sequência, agora eu faço dez pontos e um aumento. Por que que eu vou deslizar esse aumento um pouquinho pra frente? Aqui eu tenho essa marcação, ó, eu formo um biquinho. Seis aumentos e eu tenho o formato de um hexágono. Seis lados. Eu quero tirar esse biquinho. Quando eu deslizo, quando eu trago o aumento um ponto pra frente, ele começa a ficar mais arredondadinho. E isso faz a diferença na modelagem, no formato do chapéu. Então, eu venho, como o meu aumento está aqui no último ponto, eu trago o aumento pro primeiro. Primeiro ponto da carreira, eu fiz o aumento. E agora, eu sigo. Ou seja, olha lá, quando eu olho aqui embaixo, eu tenho o aumento lá no próximo ponto. Eu deixo ele como o primeiro e não o último da carreira. E venho ali, fiz o aumento, agora eu trabalho os dez pontos, porque na carreira anterior fizemos nove. Agora, eu faço os dez e o aumento vai ficar justamente logo depois do aumento da carreira de base. Vamos contar um, aqui eu deixo o aumento, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora, eu faço o aumento. Olha só como o aumento, ele fica no próximo ponto, após o aumento de base. Aqui, ó, já conseguimos ver que ele já atenuou um pouquinho esse biquinho, ó. E ele vai sumir depois, andando com o aumento um ponto pra frente. Toda carreira, faço os dez pontos e um aumento. Dez pontos e um aumento. Carreira de número doze finalizada, onde eu tenho setenta e dois pontos. Agora, eu posso deixar o marcador só na parte da frente do ponto, pra que ele fique marcando o final dos aumentos. E eu vou seguir com esses setenta e dois pontos, fazendo a parte reta do chapéu, a base do chapéu. Trabalhando um ponto baixo pra cada. Eu vou adiantar o meu aqui, volto mostrando as medidas, tanto em centímetros, quanto em carreiras. Pra depois, trabalharmos a aba. Continuei trabalhando a base do chapéu e fiz vinte carreiras retas. Ou seja, depois que eu terminei os aumentos, trabalhei ponto baixo sobre ponto baixo por vinte carreiras. Como eu disse, agora eu vou passar as medidas pra vocês e dar algumas dicas. Aqui, na altura, dezenove e meio, então fica aí entre dezenove e vinte centímetros. E na largura, temos vinte e sete centímetros. Vinte e sete, vinte e sete e meio. Esse tamanho é o tamanho adulto. O que acontece? Cada pessoa tem uma tensão de ponto. Então, às vezes, você vai trabalhar com o mesmo fio, com o barroco seis, o multicolor ou o maxcolor, ou o barbante seis, e o seu vai ficar menor. Por que que acontece isso? Como eu disse, cada pessoa tem uma tensão de ponto. Então, às vezes, você aperta mais o ponto ou solta mais o ponto. Dicas. Eu trabalhei com a agulha número três e meio, só que o meu ponto é um ponto muito solto. Olha como ele fica bem soltinho. Se o seu ponto for mais apertado, pode usar a agulha quatro a quatro e meio. Por isso, eu passei as medidas para que vocês possam soltar um pouquinho mais o ponto. E com isso, vocês podem ter aqui o tamanho adulto no chapéu. Eu vou passar as medidas aqui da parte onde eu tenho os aumentos pegando da última carreira de aumentos de um lado até a última carreira de aumentos do outro lado. Olha só, aqui eu tenho... Aqui a última, 15 centímetros. Da primeira até a última carreira que fizemos de aumentos, ficando com 72 pontos. Depois disso, que eu trabalhei e já cheguei nas medidas desejadas, eu vou trabalhar a aba do meu chapéu, abrindo um pouquinho a quantidade de pontos, aumentando para que ele forme a aba. Na primeira carreira da aba, eu faço um, dois pontos baixos. No terceiro, eu faço um aumento, dois baixos juntos. Um, dois pontos baixos. No terceiro, os dois baixos juntos. Um, dois pontos baixos. No terceiro, o aumento. E trabalho até chegar ao marcador. Já finalizei a carreira, último ponto, onde eu fiz o aumento. E agora, eu vou trabalhar por duas carreiras, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Por que que eu vou trabalhar só duas? Ainda não é o final da aba. Porque depois eu volto mostrando para vocês como essa parte criou uma abertura, formando a base da aba. Porque nessa carreira dos aumentos, eu ainda não consigo ver essa abertura. Então, trabalho mais duas, mostro para vocês e volto falando do restante da aba. Finalizei as duas carreiras retas, trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, depois da carreira dos aumentos. Agora sim, vocês já conseguem ver como ele abre, formando a aba. Ele ainda vai abrir automaticamente mais um pouquinho. Depois das carreiras, da carreira de aumento, ele continua abrindo um pouquinho até expandir o aumento do número de pontos. Eu vou trabalhar mais duas carreiras, então, ficaremos com a carreira de aumento e quatro carreiras retas, trabalhadas ponto baixo sobre ponto baixo. Quando eu terminar essas quatro carreiras, agora iniciando a terceira e faço a quarta. Quando finalizar as quatro, eu volto para fazer o acabamento. Cheguei ao final da quarta carreira reta, depois dos aumentos, da carreira de aumentos. Agora, eu faço uma carreira de acabamento em volta dessa carreira de base. Eu vou trabalhar uma carreira em pontos baixíssimos, pegando só na alça de trás do ponto. Essa carreira em pontos baixíssimos, procure trabalhar com o ponto bem soltinho. Se você tiver dificuldade para soltar o ponto, use a agulha meia numeração a uma numeração mais grossa. Exemplo, eu aqui estou trabalhando com a três, eu poderia trabalhar com a quatro, quatro e meio, para soltar um pouquinho mais. E venho trabalhando, dou a volta em toda a carreira e depois vamos trabalhar o arremate das pontinhas, finalizando a peça. Cheguei ao final da carreira, eu deixo aqui mais ou menos uns 15 centímetros de fio para o arremate, fiz o último baixíssimo e já puxei o fio. Agora, eu venho por dentro do próximo ponto entre as duas laçadinhas, uma para um lado, uma para o outro e levo esse fio lá para trás. Aqui na parte de trás, eu passo, levando ele um pouquinho mais para baixo e eu vou fazer o arremate puxando a laçada aqui pela mesma cor. Então, eu venho, puxo um pinguinho de cola pano por dentro da laçada e depois eu venho por dentro dessas laçadinhas que ficaram aqui com um ponto baixíssimo, eu fico com essa laçadinha no avesso. Então, eu venho passando por dentro. A cola pano eu acho muito prática porque o chapéu a gente vai lavar várias vezes, então tem que ser um arremate resistente à água, à lavagem e a cola pano é uma cola bem segura. E ela dura muito, gente. Nossa, eu nem sei dizer quantas peças eu arremato com um vidrinho desse de 60 gramas. Ó, passei de novo, a cola vai ficando por dentro dos pontos, na direção dos pontinhos baixíssimos. Agora, eu posso cortar, vocês viram que eu nem precisei dar nó, porque eu vou colando, fazendo o arremate, passando por dentro dos pontos, colei, pronto. Aqui nessa primeira laçadinha do ponto, a sobrinha do fio, eu repito o mesmo processo. Vou passando por dentro dos pontos, venho com a cola pano, fazendo o arremate e depois só corto finalizando. E olha só, nosso chapéu já finalizado. Como eu disse pra vocês no início, você tanto pode usar as sobrinhas que você tem do Barroco Multicolor, Barroco Multicolor Premium, o Barroco Maxcolor 6, o Barbante Apolo número 6, o Barroco Natural 6. Então, fica bem prática a receita, ou fazer com um novelo só, um novelo de 200 gramas, você faz um chapéu e ainda tem sobra. E esse modelo fica bem bacana, um modelo que fica bem prático de ser usado em todas as idades, esse é um tamanho adulto, né? Logo, logo eu posto também um infantil aqui no canal, com a tabela de tamanhos eu vou fazer, mas esse é o tamanho adulto, prestando atenção sempre naquele detalhe das medidas, caso o seu ponto seja apertado, troque por uma agulha mais grossa pra ficar no mesmo tamanho ou similar ao meu. E dessa forma eu finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o like aí embaixo pra ajudar a professora Simone e também deixar o seu comentário pra que eu possa te retornar e saber a sua opinião sobre a aula. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!